Eu já não vi o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o brega é bom Menina, fica a bondade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorabão nessa ganta Me liga mais tarde malada, quero curcir com essa Na madrugada dançar, pular Adeus, ô j Toryara Me liga mais tarde malada, quero curtir com essa Na madrugada dançar, pular E hoje vai rolar Gusta o lima e você Gusta o lima e você Se você me olhar, o querer te pegar E depois namorar, curtir só Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá até malada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá até malada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá até malada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá até malada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, o querer te pegar E depois namorar E depois namorar E depois namorar Curtir com você na madrugada Gata, me liga, mas tá até malada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá até malada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Já que fala do computador Já e não gostaram Já e não gostaram Já e não gostaram Já e não gostaram E aí E aí Gustavo Lima